Vamos lá então. Bom pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo o ministro da Educação, Camilo Santana, para lançar um programa que é muito importante, que é o programa Pé de Meia, principalmente para as regiões Norte e Nordeste, em que, principalmente o menino do terceiro ano, ele muitas vezes tem que dividir o tempo dele em estudar, às vezes estuda à noite, e também tem que ter uma atividade profissional para poder complementar a renda da família. O Pé de Meia é importante porque ele garante essa renda mínima para esse aluno, mas também incentiva ele, em algum momento, a ter o seu próprio negócio. O novo ensino médio, ele é fundamental e nós estamos, aqui no Estado do Amazonas, no terceiro ano de implementação dessa política pública, nós estamos inserindo nessas séries iniciais do ensino médio, o ensino técnico profissionalizante, juntamente com o CETAM, juntamente com as empresas do Distrito Industrial, juntamente com outras ações do DETRAN, porque, ministro, aqui no Estado do Amazonas, os alunos cujas famílias estão no CAD único, eles também recebem a educação no trânsito, e, quando terminam o ensino médio, eles tiram a carteira de habilitação sem pagar um real por isso, que é o nosso DETRAN cidadão. Então, a gente tem feito uma série de ações que são importantes para que esse aluno que saia do ensino médio, ele já saia preparado e em condições de competitividade para poder entrar no mercado de trabalho. Então, são essas algumas abordagens que eu queria fazer sobre o programa Pé de Meio e também o que o Estado do Amazonas está fazendo. Aproveitar e dar as boas-vindas aqui ao ministro Camilo Santana e também toda a sua equipe, e aí eu passo a palavra para ele. Bom, primeiro, bom dia. Bom dia a toda a imprensa. Aproveitar aqui o nosso governador, Wilson Lima, que em seu nome é a secretária Arlete e toda a equipe da Secretaria da Educação. Aproveitar também aqui a minha secretária de Educação Básica do Ministério, que é daqui. Foi secretária municipal de Manaus, foi professora da Universidade aqui do Estado Federal. Federal, portanto, a honra retornar aqui à sua cidade e à sua estrada. E dizer para mim que é uma honra estar aqui hoje, mais uma vez, aqui no Estado do Amazonas, que é ao lado do governador, para a gente lançar um programa que o presidente Lula tem olhado com ele com muito carinho. Eu vou dar um dado importante para vocês. No último censo escolar, aproximadamente 480 mil jovens deixaram, em um ano deixaram o ensino médio brasileiro. Cumprimentar aqui o ministro da UBS, toda a UBS aqui da Amazonas. Portanto, quase meio milhão de jovens deixaram o ensino médio em um ano no país. Se a gente for comparar os números, qual é a quantidade de jovens no ensino médio e escola pública que a gente tem no Brasil? Aproximadamente 6 milhões de 700 mil jovens. Então, nós estamos perdendo, no último censo, quase meio milhão de jovens em um ano no ensino médio. E os motivos disso, que saiu agora do PNAD, o maior motivo é a questão financeira. É muitas vezes necessidade, não é por opção que o jovem faz de querer ou não estar na escola. É por necessidade, muitas vezes. Portanto, o PNAD vem se somar a outras políticas públicas, como da alfabetização na idade certa, como da escola ter integral, como ensino técnico profissionalizante, para dizer que nós não queremos perder nenhum jovem no ensino médio brasileiro. Vocês terão ideia também, 69 milhões de brasileiros não concluíram o ensino básico no Brasil. Praticamente um terço da população brasileira. Portanto, para nós, esse é um programa que vem garantir, ou vem estimular, o aluno vai receber 200 reais ao longo de 10 meses no ano, 10 parcelas. Qual é a condição? Está matriculado regularmente no ensino médio. A família se educar de um, que nesse primeiro momento, do Bolsa Família. Depois, ele tem que dar uma contrapartida para receber esse recurso, que é uma conta individual dele. Presença de 80% em média de frequência em sala de aula. Portanto, essa é a condição para que ele possa receber esse recurso. E ao final de cada ano, ele vai receber um depósito de mil reais na sua conta, no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, que ele só vai poder sacar o final da conclusão do ensino médio. E ainda no terceiro ano, como um estímulo para fazer o Enem, porque o Enem é a porta de entrada para o ensino superior, para a universidade. É bom lembrar que 50% das vagas das universidades federais do Brasil são para alunos oriundos de escola pública. Então, nós queremos estimular esse aluno a fazer o Enem. Então, no terceiro ano, ele recebe mais de 200 reais para fazer a prova do Enem. Então, ao total, o aluno pode receber 9.200 reais ao longo dos três anos. Esse dinheiro, no final do ano, no final da conclusão do ensino médio, é o que nós chamamos de pé de meia para ele, para que ele possa, se ele fizer um curso técnico, ele possa usar esse recurso para montar um pequeno negócio para ele, iniciar o negócio dele. Se ele quiser ir para a universidade, já pode ser um auxílio para ele ingressar na universidade. Portanto, essa política é uma política do governo federal em parceria com o governo do Estado. Repito, para dizer que nós não queremos perder nenhum aluno no ensino médio brasileiro, nenhum aluno na escola pública, porque essa é a certeza e a garantia de um futuro melhor para esses jovens do nosso país. Aqui, na Amazonas, a expectativa é que a gente possa chegar a ter até 105 mil alunos nessa primeira etapa beneficiados com esse programa. As contas já praticamente foram abertas, já estão abertas 73 mil contas aqui de alunos. Nós já começamos a pagar ontem os alunos que nasceram em janeiro e fevereiro. Hoje já está na conta os alunos que nasceram em março e abril. E aí nós vamos concluir nos próximos dias o pagamento da primeira parcela e assim a cada mês nós vamos pagar nessa parcela a cada aluno. A Secretaria de Educação do Estado é quem fornece todas as informações de primeiro de matrícula, frequência e aprovação do aluno. Portanto, essa é uma parceria importante a quem eu quero agradecer. Aliás, o Estado da Amazônia, 100% do Estado e dos municípios aderiram ao Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, aderiram ao Programa de Conectividade nas Escolas, aderiram ao Programa de Tempo Integral e também aderiram agora ao Programa Pé de Meia, que é a Poupança do Ensino Médio. Portanto, governador, obrigado, parabéns, parabéns secretária. Acho que esse é o caminho do Brasil. A gente unir esforços entre os federados, municípios, Estados, União, com o único propósito de garantir a melhoria da qualidade do ensino público nesse país e ao futuro de um país de jovens e crianças do nosso Brasil. Portanto, muito obrigado. Obrigado a todos. Fiquemos aqui à discussão com qualquer pergunta. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Taísa Magalhães, da TV Encontro das Águas. Ministro, eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor sobre os requisitos para que os alunos recebam esse benefício. São todos os alunos de baixa renda que vão poder receber esse benefício. E, como governador, eu gostaria que o senhor respondesse sobre a chegada do Pé de Meia aqui no Estado do Amazonas, que reforça também outros programas que o governo do Estado já também faz de incentivo aos alunos aqui do Amazonas. Bom, repito, para ter direito ao benefício, ao programa, precisa estar regularmente matriculado no ensino médio. Aliás, também a segunda etapa vai ser agora que os alunos também da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, até 24 anos, também possam ter direito ao programa. É bom lembrar também que o aluno que está fora da escola, ele vai ter até maio, se ele quiser voltar para a escola, se matricular, ele vai também ter direito ao benefício. Também ela quer trazer de volta aquele aluno que deixou a escola. Então, está matriculado. Também a família ser do Cade Único, nesse primeiro momento do Bolsa Família. Essa é a condição. E para receber o benefício, frequência, 80% do mínimo, para receber os R$ 200,00 mensais. E para receber os R$ 1.000,00 no final do ano, ter sido aprovado pela Rede Estadual de Educação. Então, essas são as condições. Alunos jovens, menores de 18, as contas já estão abertas automaticamente. Só precisa ter o CPF e estar matriculado. Quem não tem o CPF, procura a escola, procura a rede para tirar seu CPF. E vai poder receber retroativo a quem não tiver o CPF ainda retirado para abrir a conta. Quem é menor de 18 anos, precisa ter a autorização dos pais ou responsável para movimentar a conta. Porque a conta é individual do aluno. A conta é pessoal dele. Então, ele precisa entrar no aplicativo do Caixa Tem para ter acesso à movimentação da conta, fazer o cadastro rápido. E para ter autorização da movimentação, também os pais podem fazer isso pelo aplicativo Caixa Tem. Claro que se quiserem até agência, quem não tiver acesso à internet, faz ali, pode ir em uma agência bancária da Caixa Econômica. Mas podem também fazer a autorização via o aplicativo Caixa Tem. Portanto, facilitar a vida, a conta pode pagar, fazer as cooperações com o Pix, pode, assim, você vai ter uma conta bancária normal, como qualquer cidadão brasileiro. Portanto, é individual, pode usar da forma que o aluno deseja. Eu estava dizendo para o governador agora há pouco tempo, que ontem eu perguntei, ontem eu estava em Goiás, perguntei ao aluno o que eu queria fazer com o recurso de R$ 200,00. Se não, eu vou deixar lá rendendo a minha conta para o futuro. Então, cada um... E a Caixa também vai fazer um trabalho, governador, de educação financeira nas escolas. É para que as pessoas possam compreender o que é o rendimento, como é que o controle as finanças pessoais suas. Então, vai ser um pouco também... O programa tem um papel educativo. Além de incentivo financeiro, tem um papel educativo também. O programa pede mesmo. Governador. Esse ano nós estamos na implementação do terceiro ano do novo ensino médio, em que nós temos as matérias que são regulares, como matemática, português, história, geografia, e a implementação daquelas ações e matérias e conteúdos que são voltados para a realidade local. E nós estamos aproveitando isso para colocar o ensino técnico profissionalizante em parceria com o CETAM. Aliado a isso, nós temos alguns programas como o Jovem Empreendedor, que é em parceria com o SEBRAE, em que o aluno, quando já termina o ensino médio, a nossa ideia é que ele já saia com uma ideia ou com um certificado da atividade que ele quer desenvolver na vida dele e já sai com um crédito pré-aprovado na nossa agência de fomento do Estado. Além disso, há também o nosso Detran Cidadão, em que o aluno cuja família está registrada no CAD único, ele tem direito a esse curso de legislação ainda no ensino médio. E quando termina o ensino médio, se ele já tiver a idade, ele já tira a carteira de habilitação dele de forma gratuita. Da mesma forma que nós estamos montando os nossos laboratórios makers, e são laboratórios que são voltados para atender as necessidades e demandas das empresas locais, principalmente do Polo Industrial de Manaus. Então, todos os equipamentos que nós estamos colocando dentro das escolas, elas são alinhadas com a necessidade do Distrito Industrial, já visando essa questão da tecnologia, da nova indústria 4.0. Da mesma forma que nós estamos fazendo no nosso CETAM. Inclusive, recentemente, nós inauguramos numa escola do centro, uma estrutura do CETAM dentro dessa escola, para que o aluno tenha a possibilidade de trabalhar nesses laboratórios e atender, aprender não só a parte teórica, mas também a parte prática, e esteja devidamente preparado para o mercado de trabalho. Bom dia, Roberto, a TVA Crítica. Ministro, a partir de quando começam a ser feitos os pagamentos para os alunos aqui do Amazonas? Também gostaria de saber se teria a possibilidade, não sei, de abrir para quem está fora do Cade Único, ou isso não é possível? E se o governador tem também o importante, o número daqui do Amazonas de alunos que vão ser beneficiados? O ministro tem todas as informações aqui. Bom, nós já começamos a pagar ontem. Repito, os alunos que nasceram, dados de nascimento em janeiro e fevereiro, receberam ontem. Os alunos com dados de nascimento em março e abril, já estão na conta hoje. E amanhã terá o maio e junho, até a gente poder complementar nesses dias. São seis dias para a gente complementar todos os pagamentos, desúteis, né? Para complementar todo o pagamento dos quase 2 milhões e meio. São 2 milhões, já temos 2 milhões e 430 mil jovens já com contas abertas, já validadas. E aí vamos trabalhar agora na sequência, secretário Alete, o motivo de algum aluno ter ficado fora, ou porque não tem o CPF, ou porque é um motivo para a gente corrigir isso. Porque na nossa previsão, o Estado do Amazonas tem direito a aproximadamente 105 mil jovens serem beneficiados. Mais de 300 milhões por ano serão investidos nesse programa. Já tem mais de quase 74 mil já com contas abertas. Então, esses 74 mil já receberam ontem e estão recebendo hoje, vão receber amanhã e vão receber sexta. E segunda e terça para complementar todos os pagamentos. Então, esse é o prazo. Nesse primeiro momento, são os alunos que são de família do CAI de Único e do Bolsa Família. Então, esse é o público inicial. Possivelmente, no segundo momento, a gente passe para todos do CAI de Único. Nós vamos trabalhar, claro que isso depende muito das questões orçamentárias da União. Se eu tenho ideia, o governo do presidente Lula vai investir algo em torno de 7 bilhões esse ano, só nesse programa. Portanto, mas é um programa que eu não tenho dúvida que o retorno para a sociedade, o retorno para um país que olha para a educação, que investe nos seus jovens, não tenho dúvida que é muito maior do que o investimento que nós estamos fazendo nesse momento, por parte do governo federal e em parceria com o governo do Estado. Aqui no Amazonas, nós temos aproximadamente 105 mil alunos que estão elegíveis e em condições de participar do programa Pé de Meia. Mas eu queria só aproveitar a oportunidade aqui, ministro, já que a gente está recebendo aqui o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Hoje, além da questão do Pé de Meia, nós vamos assinar com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Amazonas Meu Lá e Minha Casa Minha Vida, a operação de um recurso para o financiamento de mais de mil apartamentos, em que o Estado do Amazonas, por intermédio da Caixa Econômica Federal, vai dar a entrada para essas famílias, entrada de 35 mil reais no faixa 1 e de 30 mil reais no faixa 2, naturalmente, para aquelas famílias que têm condições de arcar com o financiamento, com as parcelas dessas residências. Então, esse também é um outro evento que vai acontecer hoje aqui. Bom dia, governador, bom dia, ministro. Jackson, site.com. O programa federal e a gestão desse programa será pelos Estados, através das secretarias estatuais, e se haverá, depois de algum período, um reajuste nesse valor de 200 reais. Bom, o presidente da Caixa aqui me lembrou que essa é uma conta corrente do aluno. Então, ele vai poder, em qualquer momento, movimentar, sacar, fazer pics, acompanhar o rendimento, vai estar rendendo porque é uma poupança. Bom, vamos avaliar, né? Primeiro, a gente quer, estamos lançando o programa agora, vamos ver como é que vai ser feito, de acordo com outros programas também que o governo federal tem, para fazer os reajustes aí necessários no programa. Primeiro, começar o programa, nesse primeiro momento. A ideia é que a gente possa, o presidente Lula está muito empenhado em ampliar o programa daqui a pouco para o Cade Único, total. A gestão do programa é do Ministério da Educação, porém, todas as informações são em parceria com os Estados. Porque é os Estados que gerenciam a rede. Esse é um regime de colar todos os programas. E eu sempre gosto de frisar isso. Qualquer política pública que trate do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio brasileiro, precisa ser no regime de colaboração. Porque o MEC tem um papel de coordenar, de induzir, de ser o maestro da política nacional. Mas quem executa lá na ponta são os Estados e os municípios. Portanto, qualquer de ser da alfabetização, ser do tempo integral, ser da conectividade, ser agora do PNM, é um regime de colaboração que nós estamos construindo entre o Estado, os municípios e a União. Portanto, o Estado vai fornecer, já forneceu a relação de alunos matriculados, é quem vai fornecer as frequências, nós estamos criando um programa para isso, e é quem vai fornecer também os aprovados, naquele ano, dos jovens matriculados no ensino médio. Então, é essa parceria conjunta, com muito critério, que a gente vai implementar essa grande política a partir desse momento aqui no Estado da Amazônia. Bom dia, ministro, governador, Fábio Nelo, Fátima Chantes. Ministro, em relação à quantidade que o senhor falou, 105 mil, essa falta aqui é elegível, qual é o total de alunos do Amazonas do ensino médio? Acho que tem 180. Vai ficar alguém para a próxima etapa, digamos assim, e o governador, esse recurso vai ajudar na questão da deputada. Os alunos que acabam existindo, acabam a evasão escolar, na verdade, tem esse número alto no Amazonas ou não? Bom, o Amazonas tem aproximadamente 187 mil jovens na escola pública do ensino médio. Nós estamos falando de mais da metade poder ser beneficiado com o programa. Então, essa é a gente faz o cruzamento com o Cadio Mundo, que está sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente cruza os dados desse aluno, da família desse aluno, para validar. Então, a expectativa inicial que nós fizemos a partir do Cadio Mundo é de 105 mil, aproximadamente, alunos aptos a participar do programa. Já, repito, já agora já temos quase 74 mil contas abertas, já validadas, e vamos trabalhar para identificar os próximos alunos que poderão participar do programa. Então, essa é mais ou menos a condição para participar do programa. Beleza. A nossa evasão no ensino médio, ela gera em torno de algo de 5%, mas a gente quer chegar a zero. A gente quer que o aluno que comece o ensino médio, ele chegue até o final, ele possa concluir. E o pé de meia, sem dúvida nenhuma, é um auxílio muito importante, porque muitos adolescentes precisam escolher como administrar ali seu tempo. Se vão estudar ou se vão trabalhar para poder complementar a renda da família. Não tenha dúvida de que um recurso desse que entra para o aluno ir na conta dele, porque ele passa a ter uma conta, ele passa a ter direito, por exemplo, a fazer as operações bancárias ali, como saque, como pagamento, como transferências. Isso dá uma outra dinâmica e uma outra perspectiva na vida desses alunos. Então, um programa como esse é fundamental e se complementa com as ações que o Estado já vem fazendo nesse sentido. Obrigado, pessoal. Bom dia. Vamos lá.